Quatro são os pontos cadeais Os quatro ventos, os quatro anjos, Deus tem Quatro são os elementos, água, fogo, terra e ar E são quatro os elementos... Olá, nós somos os igre... igre... Parece piada, né? Não sabe falar igre... Vai, vai, vai! Desculpa aí, gente... Não, agora vai, vai! Olá, nós somos os igre... E você está convidado para assistir o Caixa de Música... De segunda a quinta, às seis da tarde, não perca!